Olá meninas, olá meninas, mais um vídeozinho do Luminous Clibier, agora saindo do Jardim de Veneza, em Fazenda Rio Grande, partindo pra casa e fugindo da chuva ao mesmo tempo. A chuva tá chegando, encheu de maconha, tá pegando aqui. Vamos ver quem encontramos na berrita, não vai encontrar nada né, não tem nada pra cá. A chuva tá chegando, não vai encontrar nada né, não vai encontrar nada na berrita, não vai encontrar nada né. E aí E aí Amor É É É Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí